Todos esses personagens ficam muito bem diferentes nos nossos corpos porque os filmes animados fazem algumas das nossas experiências de filmes mais formatives como criança Tanto muito criança assista esses filmes de cada vez em 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 cada Dansagem PARA COM ESA PORRA AI MEIR MAL! O que a gente sabe né? Que animação nunca foi pra criança mesmo É mais o que a gente acha que se trata como se fosse um desenho infantil, né? Mesmo que as animações Mesmo que fossem umas animações que fossem para os idades Tipo o Rei Leão, por exemplo Você não vê que o Mufasa Realmente morre da animação? É claro Ou o genocídio E falando de merda e jovem de Notre Dame Esse aí foi meio pesado Hoje em dia é raro isso de acontecer Com exceção de alguns animes, por exemplo Acho que os animes é que Continuam sendo O tipo de animação que tu não faz estar assistindo Mas, por que? Inclusive já sou um otaku mesmo Mas a gente não vai falar só dos animes Porque os desenhos também tem seus lugares Sabe? Tipo, eu já falo Já fez um tema sobre Perda de animais Acho que foi um episódio de Negócio Raposo Apesar de tu não ter morrido Mas sim, deixar os animais Em lugar onde está Mas não é somente Isso mesmo Falando em termos sensíveis Você sabia que Um episódio de Marilopone Realmente fez um episódio Que falou sobre Comunismo É, você ouviu Na hora em que a Starlight Que é o personagem que está sendo mostrado no vídeo É, foi uma rival da Twilight Inclusive Foi nesse episódio Que foi estreado E realmente Controlou os pôneis Como se fosse Um tipo Que veio da Um tipo Aqueles Aqueles Primeiros Unidos Da Revolução Russa Eu sei como na época Nos anos 90 Era muito Muito comum Ter aquelas Sistemas sensíveis Comparado Com agora Mesmo Eu sei Mas tem que ter que dar um pouco De chance Entendeu Para fazer Para fazer Do jeito Simé Tem que fazer Do jeito Certo Sacou Mas também tem Sobre A gente que não fala Sobre esses temas Que até Adultos podem gostar Mas talvez Pode ser Pelas piadas Adultas Como Como por exemplo O que aconteceu Em uma animação Tipo O Gumball Nunca falou Sobre temas sensíveis Mas A cena Fora de contexto Atraiu Vários adultos De todas as idades Talvez Com um desenho Bem diferente Sabe Inclusive Uma santa Que eu mudei O dedo no meio Meio que foi Intencional Ou não Sacou Ei ei Quer saber Não Eu tô com muita pressa Mas alguém Precisa dizer alguma coisa Então em nome Das vítimas Eu não faço ideia Do que significa Mas parece Um tremendo insulto É um sinal Da gang Vulcano Também não sei o que é Mas isso vai ensinar A não fazer piada Com a minha cabeça Então em prestar atenção Que Elas em dos Forores de contexto Simplesmente Atraem os alunos A assistirem E porra Eu já Isso também Me atrai Também Veja desenhos Da Disney Por exemplo Como Casa Coruja Amphibia Acho que é A Disney Channel Que está de volta Recentemente Inclusive Isso é a única coisa Que a gente está Arrasando Recentemente E não é que ele discurso Que foi uma merda Mesmo Isso foi só Para a Disney Trapaziar Assim que Que encanto Pode ganhar De A família Mitchell E as máquinas Afinal Isso me lembra Um momento Que muitos Dizem que Toy Story 4 Realmente Ganhou Os que Não Closs Eu Pessoalmente Não assisti Closs Estranho Porque As coisas De preocupação Na época Mas Por pouco O filme Foi bom Mas Não Um Channel Entendeu E Bem Essa foi Só o vídeo Até logo